Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha caridade Viver pensando Em Cristo a viver Viver que é o mundo Cessa o meu Eberto a medir Esse é o meu Eberto a medir Amar com a mão Amar com a mão Amar com a mão No longo beijo E eu sempre Viver que é o meu Amar com a mão E eu sempre Viver que é o mundo Cessa o meu Não tem o fim Amar com a mão Amar com a mão Amar com a mão Sonhar contigo Teu amor E minha querida Viver em Cristo Amar com a mão Viver que é o mundo Cessa o meu Eberto a medir Esse é o meu Amar com a mão Amorói, quando eu venho E creio que sempre Tenho pra ti Me perdi a quando Seja meu, quando eu unir Obrigado